Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar Desde já peço a você que se inscreva no canal Caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like Compartilha, peça pra quem você compartilhar também se inscrever daquele like E compartilhar, beleza? Então galera, e o Corinthians, né? Faz tempo que eu não falo do Corinthians aqui, né mano? Então, o Corinthians conseguiu aí Anunciou a contratação do seu técnico de futebol, né? O técnico que estava sendo procurado aí, negociando desde a saída do Silvinho Faz mais ou menos uns 20 dias E a torcida já estava impaciente E aí então anunciou o Vitor Pereira Português também, né? Coincidentemente, né? Depois de Palmeiras com o técnico português, né? O próprio Flamengo também com o Paulo Souza E antes o Jorge Jesus, né? O Flamengo começou essa moda aí, né? De técnico português no Brasil, né? E aí o Atlético Mineiro com o técnico argentino, né? O El Tuco, o Mohamed também Então, aí tem o técnico argentino também lá no Fortaleza Quer dizer, os times brasileiros estão, né? Deixando os técnicos brasileiros de lado Com exceção de algum ou outro E contratando técnicos portugueses, europeus, argentinos, né? É... Tá feia coisa com os técnicos caiados do Brasil aí, velho Os caras estão ruins Não estão muito... Estão perdendo o campo de trabalho, né? Infelizmente, né? Vai ter que ir para a Arábia, né? Que é onde os caras trabalhavam bastante Ou para a China E o técnico do Corinthians Está para chegar aí, esse final de semana Mas parece que vai estrear mesmo no dia 5 de março Diante do São Paulo, né? Um clássico diante do São Paulo E eu me lembro muito bem, até esse tempo atrás Que o São Paulo é meio freguês do Corinthians, né, cara? E eu que sou palmeirense, cara Eu não sei Eu acho muito engraçado esse negócio Porque o Corinthians sempre levava ferro O São Paulo sempre levando ferro do Corinthians Eu achava até engraçado Eu até gostava, na verdade, né? Porque o São Paulino é meio soberba, né? Ainda mais depois que o Palmeiras perdeu esse Mundial O que mais encheu o saco do Palmeirense Foram o São Paulino Pelo menos o que eu vi aqui Cara, porque nós temos Trimundial Lá atrás, né? Também, né? Sei lá Mas beleza Então, o Vitor Pereira Técnico do Corinthians Vai estrear contra o São Paulo aí no dia 5 Vai pegar aí um elenco Um elenco muito bom, né? Recheado, cheio de medalhões William Renato Augusto O próprio Roger Guedes Já está virando um medalhãozinho O Juliano Jô E o Corinthians também Parece que estava ainda atrás De um número 9 Assim como o Palmeiras, né? E até vi uma brincadeira, né? Eu não sei Até procurei depois Que os caras colocaram aqui Num grupo de palmeirense Colocaram Os corintianos têm um 9 E não têm dinheiro Nós temos dinheiro E não temos 9, né? Não sei Eu não vi nenhum Se tem algum 9 contratado aí Eu não achei No Corinthians Mas então O Vitor Esse Vitor Pereira Cara, é um técnico Bem renovado Renomado lá na Europa, né? Ele estava Sem trabalhar Desde que ele largou O Fenerbahçe Que não estava bem O Fenerbahçe, né? Sempre tem uns maus momentos, né? Então ele foi campeão Já da Liga Portuguesa Foi campeão na Grécia Foi campeão na China Treinou 1860 muníquios da Alemanha Então o cara É um cara De 53 anos, né? Tem passagens aí Até por Uau Ali Também da Arábia Então é um cara renomado Então a Corintianada Está que está animada Para a vinda desse técnico Está com esperança Enorme, né? Porque Cara, eles não viam a hora De se livrar do Silvinho Os corintianos Muito bravos Eu conheço alguns corintianos Que trabalham comigo, inclusive Cara, os caras odiavam Os caras odiavam o Silvinho Eu ficava brincando com ele Cara, mas é um técnico moderno Lá no Corinthians Aí os caras me mandavam Ah, vai pra puta Que pariu Né? Bravo, né? Corintianada brava Então agora Acho que os corintianos Vamos dar uma acalmada aí Né? E eu estava lendo Uma reportagem O William, né? O William do Corinthians Baita de um jogador Inclusive Pedindo calma Que o cara vai ter que conhecer O elenco ainda Vai ter que montar o time Né? Não é assim, né? Lembrando que O Vitor Pereira Assinou o contrato Até o final só de 2022 O que ficou meio estranho, né? Vai assinar até o final De 2022 agora Então são nove meses de contrato O custo é alto Em torno de Trezentos mil euros Por mês Uma coisa assim Dá Um vírgula sete milhão De reais por mês O salário do cara, né? Eu acho Não sei se é o salário Só dele Mas talvez da staff Deve trazer mais gente Junto com ele Esse cara Sempre tem uma galera ali Então o Corinthians Pela situação Que fala que o Corinthians Sempre está ruim Que o Corinthians Não paga marmita Que o Corinthians está mal Né? Está ousando Está ousando O Corinthians está ousando Eu não sei se Se tem essa grana Vai buscar parceiro Ou não Mas pelo menos assim É aquilo que eu sempre falo O time está mal Financeiramente Se deixar a coisa Degringolar Vai parar lá na Série B Série Z E some Por maior que seja o Corinthians Por maior que seja o time O cara tem que reagir O Corinthians Com a torcida imensa Que tem Não pode ficar Se reservando muito Se segurando muito Que daqui a pouco Cai e não volta mais É difícil Então o Corinthians É uma torcida enorme Que tem Tem mais que montar time Mesmo ir para cima E jogar Jogar Tentar ganhar títulos Porque só dessa forma Ele vai sair da situação ruim Se ficar Como é que se diz Se encolher demais É perigoso E um detalhe Eu não me lembro muito bem Mas pelo menos Eu acho que foi esse Vitor Pereira Que não quis Parece negociar com o Flamengo Porque ele estava esperando Alguma proposta da Europa Inclusive ele estava Negociando com o Everton E parece que não deu certo A negociação E resolveu aceitar Essa proposta do Corinthians Então Parabéns Pela diretoria do Corinthians Pega um técnico A altura do Corinthians É um time Grande É uma nação Praticamente Assim como é Flamengo Um time enorme Muitos torcedores Acho que o Corinthians Só não é maior que o Flamengo Aqui no Brasil Em termos de torcedores Não vamos entrar em método De título Daqui a pouco Começa a xingar Neto falando O Corinthians é maior Que todo mundo Aquela coisa toda Mas o Corinthians Está de parabéns E é bom Bom para o futebol brasileiro Que a gente tem Esses técnicos Que inovem Façam coisas diferentes E que vençam Que é o principal Que o futebol brasileiro Teve uma época Que jogava bonito Lindo Mas não ganhava nada A gente precisa A gente precisa de técnicos Que tragam a vitória Para o futebol brasileiro Até para dar uma animada De repente Reconquistar Muitos torcedores Que a gente perdeu Beleza galera Parabéns Corinthians Vitor Pereira Não vejo a hora da estreia Jogo Se eu conseguir acompanhar Corinthians e São Paulo Vai ser massa Dia 5 de março Estreia do Vitor Pereira Lembrando São Paulo Sempre freguei Do Corinthians Aí seria engraçado E olha que o São Paulo Não está bem também Beleza? Valeu Até mais